Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá para a questão de matemática financeira porcentagem básica e alguns ainda tem dificuldade em resolver esse tipo de questão. Vamos lá então Quanto é? 0,8% de 500 reais vai dar 400 reais 40 reais 4 reais ou 40 centavos se você souber, pause o vídeo aí, tenta resolver deixe sua resposta nos comentários, beleza? Vamos lá 0,8% é o 0,8 sobre o 100 D sempre é vezes os 500 reais Beleza? E esses zeros aqui, como tem vira 0,0 posso tirar, não é isso? 500 reais vai ficar também só assim 500 reais Posso agora cancelar algum zero, eliminar 2 zeros em cima com 2 zeros debaixo, simplificou E o que sobrou aqui? Sobrou 0,8 vezes 5 Faz como que é dinheiro 80 centavos vezes 5 5 vezes 80 centavos dá 4 reais 5 reais, concorda comigo 4 reais vai ficar assim ou 4,00 como está aqui O 4 reais ou assim ou assim é a mesma coisa na letra C E você acertou? Fez de cabeça? Comenta aí como você resolveu o tipo de questão Valeu pessoal Valeu pessoal